Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aça é bem mais forte que o de giz E já nem pensa em dormir, vive o presente que é real Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final Aí galera, depois de 3 meses que eu coloquei os amantecedores novo no porta-mala Vamos ver aí como ficou, se ficou legal, vamos ver aí Aí galera, só pra vocês terem ideia Ficou um cisco galera, até pra abrir ele abre sozinho Beleza galera, aproveitando o vídeo aqui Vou mandar um salve aí pra todos os inscritos Vou mandar um salve aí pra parceria Dudu Som E mandar um salve aí pro Júnior Fincher Aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como vocês podem estar fazendo a troca do amortecedor do porta-mala Do Gol Ou pode ser qualquer carro aí que tenha amortecedor Beleza? Isso aqui já deu problema, já não funciona mais Sempre tem que escorar aqui ó O porta-mala pra poder tá pegando as coisas Aí eu fiz a compra desse Aqui ó Pra trocar Não tem segredo Aí galera ó É só pegar aqui essa lavanda Aqui na Essa pecinha aqui Olha, já sai levemente Aqui nesse outro de baixo Mesma coisa Aqui ó Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Foi esse aqui ó O único que tinha pra vender Dizendo lá o O cara lá da auto-peça lá Falou que é uma marca muito boa Uma marca importada Mas Ele tá vendendo bastante aí Aí eu vou dar a continuação Esse aqui ó Esse aqui já tinha abrido ontem Aí ó Vamos colocar ele aqui Aí galera pra colocar Primeiro você coloca aqui a parte de baixo Aí ele já trava A parte de cima aqui Aí ó Aí ó Aí galera Pra tirar o outro Mesma coisa Ó Fica aqui embaixo Com a chavinha Aí galera O outro lado Mesma coisa Ó Aí prontinho Não precisa pagar pra ninguém Se você for pagar O cara vai cobrar Chega na loja lá O cara vai cobrar aí No mínimo uns 15 reais aí Falou galera Até o próximo vídeo aí Falou galera Tamo aí Até mais E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui né neguinho